As recentes mortes no Brasil provocadas pelo vírus H1N1 têm assustado a população. Segundo dados do Ministério da Saúde, já são mais de 70 vítimas fatais. Por enquanto, no Piauí, a Secretaria Estadual da Saúde investiga se uma pessoa morreu em decorrência da influenza H1N1. Segundo a Fundação Municipal de Saúde, há outros 20 pacientes internados na capital com suspeita da doença, 10 deles vindos de outros municípios, mas o resultado dos exames que vão confirmar ou descartar a presença do vírus só começa a sair na próxima semana. A campanha de vacinação começa dia 30 deste mês e se estende até 20 de maio. O Piauí deve receber mais de 730 mil doses da vacina, porém, são destinadas apenas para grupos de pessoas consideradas mais vulneráveis à doença. São eles, crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade, gestantes e mulheres até 45 dias após o parto, pessoas com mais de 60 anos, trabalhadores da saúde, funcionários do sistema prisional e detentos, além de doentes crônicos com recomendação médica. Muitos que não fazem parte dos grupos prioritários se esforçam para comprar a vacina, que custa em média R$ 100 nos hospitais e clínicas particulares. Apesar do valor, o medo da doença tem feito os estoques se esgotarem rapidamente. Na manhã de hoje, ligamos para várias clínicas de Terezina. A resposta era sempre a mesma. Vocês têm a vacina contra H1N1? Não, no momento está em falta, só vai chegar na próxima semana. Pode fazer reserva? Não, a gente não está trabalhando com a reserva. Aí você tem que ligar na segunda-feira para saber se já chegou ou não. Preocupação para quem aguarda a vacina e também para quem não pode pagar pela dose. A maioria da população não pode comprar, então deveria ser doado, né? Mas há quem recomende outra forma de prevenção. Que protege o medicamento de aglomerados, entendeu? É um dos pontos básicos, tem que fazer melhor alimentação, tal, etc. São coisas que a gente tem que evitar. Esses cuidados são a maneira mais eficaz de prevenção contra a doença, orienta a diretora de vigilância em saúde da Fundação Municipal de Terezina. É mais essencial que você consiga, primeiro, ter uma nutrição adequada. A segunda coisa, e a mais importante, lavar as mãos de maneira adequada, antes de cada alimentação. Hidratar, hidratar, hidratar. É a grande, vamos dizer, seria o remédio mais barato, mais acessível e que deixe o seu corpo pleno para reagir a essa infecção. Para quem não escapou da gripe, a Marilis Borba recomenda manter-se em casa. Se você está gripado, não vá ao aniversário, não vá às formaturas, não vá a lugar de aglomeração e que fique fechado. Obrigado. Obrigado.